Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não E para Jesus uma calorosa salva de palmas Oh glória a Deus Irmãos, nós estamos tendo dias maravilhosíssimos em nosso meio Deus fazendo maravilhas e desejando fazer mais Só que a gente muitas vezes não presta atenção na palavra E esquece, muitas vezes nós deixamos o diabo Convencer a gente que Deus não gosta da gente Que nós fazemos muita coisa errada Claro que Ele não gosta das coisas erradas que nós fazemos Que nós estamos nos separando dEle quando fazemos isso Mas Ele quer que nós façamos as boas coisas E hoje vamos ver muita coisa boa de Deus Só uma pequena palavra Que é para abrir o nosso entendimento Mas já vamos para o estudo já Salmos 103, versículo 10 Não nos tratou segundo os nossos pecados Isso eu vi no culto de ontem Nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades Pois, versículo 11 Quanto o céu está elevado acima da terra Assim é grande a sua misericórdia Para com todos que o temem Então não tratou segundo os nossos pecados Segundo as nossas iniquidades Mas a misericórdia dEle é tão grande para nós Quanto o céu está elevado acima da terra Então é coisa que nós nunca vamos acabar com ela Por mais que precisemos Mas não vamos agora bancar os malandrinhos não Então eu vou errar, depois eu peço misericórdia a Deus Quando a coisa é intencional Aí a coisa fica difícil Sobe um arrependimento muito profundo Nem tente passar por isso Para saber como é que é não Porque você pode não conseguir se recuperar Mas por falar em recuperar Eu já vou entrar aqui agora em Neemias Que o estudo hoje é muito bom Um dia desse eu falei de Neemias E hoje eu tenho muita coisa a falar Até falei dessa parte aqui Mas as partes importantes Eu não salientei para você Neemias é antes dos salmos Vem Jó Aí vem Esther Esdras Neemias E antes dele é o segundo crônico É fácil encontrar Capítulo 8 Versículo 8 Que começa assim E leram o livro na lei de Deus E declarando e explicando o sentido Faziam que Ledo se entendesse Então já tem uma grande lição para nós Quando pegamos o livro Onde está a lei de Deus Nós devemos ler para aprender Eles leram o livro E declaravam e explicavam o sentido Aí quem te passa para o outro versículo O que Deus está chamando a minha atenção aqui E faziam que Ledo se entendesse Não adianta nada Vou ler a Bíblia Mas ninguém quer saber dela Então o que vai acontecer Você não vai prestar atenção Continuando E Neemias Que era o tisato governador E o sacerdote Esdras O escriba E os levitas Que ensinavam ao povo Disseram a todo o povo Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus Presta atenção Quando algo é consagrado É para ser reverenciado É usado com temor Nós não adoramos nada O livro de Deus Não é preciso Deixa eu lhe contar um caso Eu era pequeno Me deram a Bíblia Mas ela gastou E eu não queria jogar lá fora Aí eu arranjei lá Comprei uma outra E guardava Um dia eu falei com a tia Não, aquilo é um livro Você já tem outro Você não precisa mais guardar Senão quando você ficar velho Você está com um estoque livre Na sua casa lá tremendo Quer dizer Você tem a Bíblia Que você deu a outra Então já substituiu Se der para alguém Que não tem nada Mas está incompleta Melhor você juntar um dinheiro E dar uma boa Bom Nem sei se ela falou isso Estou falando aqui Que passou no meu coração Então vamos aqui Esse dia é consagrado ao Senhor Eu vou fazer um jejum Eu vou buscar Deus Então deve ser consagrado mesmo Pelo que não vos lamenteis Nem choreis Que todo o povo chorava Ouvindo as palavras da lei Olha, eu ouvia a palavra da lei É para ficar alegre Você está aprendendo com Deus Para acertar Se você estava no pecado Olha, Deus me perdoa Não sabia disso Agora eu estou aprendendo Disse-lhe mais Ide e comei As gorduras E bebe as doçuras Mas não faz mal Isso aqui é espiritual Quando a gordura Que é a unção de Deus Vem, você tem que comê-la Você sai daqui Pensando nela Você escreve ela Em algum lugar Hoje Deus falou comigo Eu aprendi Hoje meus olhos Se abriram Aí você come aquilo ali Para ser parte da sua vida E as doçuras também E enviai porções Aos que nada tem Prepara a porção Hoje no WhatsApp Então você pode fazer Grupo de amigos Só para você mandar Uma palavra de fé Mas não perturba A pessoa muito não Tem gente que quer Mandar uma mensagem Quer converter a pessoa Na hora Pergunta a Deus O que você fala Você dá uma saudação Assim simpática A pessoa gostou Gostou É mais ou menos Como um namoro O rapaz chega perto Da moça Ele diz A gente vai namorar Vamos casar em três meses Não vamos ter dez filhos Ela dá um tapa Na cara dele Você está doido Cara Eu estou de um doido Então você tem que conversar Aos pouquinhos Agradando E tal Não é que ele está Me agradando Não é que ele é bonitinho Ou vice-versa Hoje também está se fazendo Ao contrário Até que dá certo Aqui é com o Senhor Deus Quer dizer Enviar em porções Que nada tem preparado Para si Por quê? Porque esse dia É consagrado Ao nosso Senhor Você não consagrou O domingo Para a igreja Você não vê a igreja Para buscar a presença de Deus Então trabalha um pouquinho Para Deus também Mandando um zap Perguntando a pessoa Como é que vai E tal Dando Um testemunho Às vezes você tem que ser Um pouco agressivo Semana eu contei De uma funcionária Nossa lá no Rio Que estava faltando um pouco E eu perguntei A gerente Foi assim Ela não veio Eu falei Ih, missionária Está com um problema Problema de que? Família? Falei assim Não Climatério Que problema Que antecede A menopausa Vem aquele calorão E tal Essas coisas Aí eu Ela Outro dia eu cheguei Orei por ela Em casa Falei assim Ah, fulana Está aí? Chama ela Que eu quero falar com ela Falei O que está havendo? Um dia eu falei Para o senhor Eu estou no climatério Está muito Ontem eu não conseguia andar Antes de ontem No caso Eu ia cair na rua Estava muito fraca mesmo Mas está muito Tem 40 dias Que veio De novo Depois de 4 meses Pensei que era só Aquele período Não Mas veio uma hemorragia Forte Que não para E anteontem Estava de um jeito Que eu falei Se eu for Eu vou cair na rua Não está aguentando andar Eu falei Mas não tem a mulher Da hemorragia Que todos os anos Que Jesus curou O que nós estamos fazendo aqui Vamos orar Eu estava sentado Assim na minha mesa Ela está sentada aqui E tinha uma outra Lá com ela Não sei se era O gerente O secretário Estava sentado Eu falei assim Curve a cabeça Curve a cabeça Oramos Simples Mandei embora Aí ela mandou No outro dia Para mim Missionário Nosso Deus Maravilhoso Quase acabou Foi porque você Não foi mais forte Seja agora Você não é mendiga Que está estendendo Na mão Pedindo esbola Você tem direito Em Cristo Que Ele comprou Para você a benção É assim que tem que se afazer Irmão Nós temos que insistir Eu digo a pessoa Larga o medo Porque o Senhor está vendo Que a pessoa está curada Já se sente Mas ela está com medo Que é o uso do cachimbo Para fazer a boca torta O papai Lembra do papai Aí E a pessoa fica com esse negócio Aí fica com medo Anda Anda Aí depois anda E está livre A pessoa E Ela está provando a Deus Que está com fé Portanto Não vos entristeçais Porque A alegria do Senhor É a vossa força Sem ela ser nem nada E os levitas Fizeram calar Todo o povo Dizendo Calai-vos Porque esse dia É santo Por isso Não vos entristeçais Foram dar bronca Nas pessoas Eu estou alegre Não está alegre Com a coisa nenhuma Põe alegria Para chorar Para chorar Para de lamentar Então Todo o povo Se foi a comer E a beber E a enviar poções Aprenderam Tem que fazer isso agora E a fazer grandes festas Olha só A pessoa Não é pequena Não É isso Não tem que fazer Para Deus Aqui não é encontro De religião Aqui é encontro De praticante Da palavra de Deus Eu vou buscar Eu era corretor Eu lutava Dizia a Deus Eu quero dar tanto De dízimo Esse mês Isso vai me dar bênção E Deus me dava Tinha uma meia dúzia Ali que a gente ficava Até com dor dele Na hora do almoço A gente encontrava De baixo O edifício No Rio Quem conhece A edifícia central O escritório lá em cima A gente descia Para poder almoçar Tinha vários restaurantes E estava lá Como é que está o negócio Ih rapaz Está bem Estou fazendo cada negócio Está bom Deixa eu ver Se eu almoçar agora Dá para o senhor Me convidar Porque hoje Está meio bravo Você não está fazendo Grande negócio Vem A gente ajudava Às vezes ali também Mas por que acontece Porque eu sou desimista Tudo que Deus me dá Eu dou dízimo Eu sou fiel a Deus Aprenda essa coisa Alguns começavam a aprender Outros não queriam saber Coitados Ficam sempre Negando a palavra de Deus Nós temos que fazer Grandes festas Por que nós temos que fazer Porque entender As palavras Que eles fizeram saber É o de Deus Alegrou você Missionário Eu quero chegar a esse ponto Você vai chegar Em nome de Jesus Amém Ontem nós tivemos Vários cultos Cada um deles Eu mostrei O último Deixei para o pastor Jaime mostrar Depois pegar Os testemunhos Maestro Coloca para nós Aí por favor Só para poder alimentar De alegria Esse coração Levanta a mão Levanta a mão Que estava com uma dor A dor foi embora Levanta a mão assim Aqui sumiu Só vou contar Cadê Uma pessoa Aqui do lado de cá Duas Quem mais Em nome de Jesus Três pessoas Vinte e uma Sei lá Já contei Já não sei Se eu misturei A coisa aí Isso Duas pessoas Três pessoas Já vi Ali Do outro lado Da esquerda Fala Não estava enxergando direito Agora está limpinha A imagem agora Deus limpou assim Parece que tinha passado Uma bucha assim Lavou assim Sabe Aí estou chegando Bem nítido Já tem umas três semanas Mas hoje eu vi Com a certeza Que Deus ia fazer Uma obra Antes o senhor Tinha dificuldade Para ler aquela placa? Teria Eu teria Essa dificuldade Agora não E agora o senhor consegue ler? Consigo Sorria Você está sendo filmada Se curta Fechada em TV Segurança elétrica Vinte e quatro horas Antes o senhor Não conseguia ler Por causa do embaçamento Nas vidas? Principalmente Se as letras Menorzinhas Agora está chegando Bem nisto Fala irmão O Branco Eu cheguei aqui Com muita dor no braço Até comentei com a irmã Que meu braço estava doendo E estava inchado Na hora da oração Do missionário Eu orei com fé E determinei Em nome de Jesus Estou sem dor Dor na coluna Há umas três semanas já Com muita dor na coluna Na coluna E você fazia movimento E sentia dor? Muito E agora não está sentindo mais Nada, nada Qual movimento Que você não conseguia fazer? Não, eu conseguia fazer Mas eu sentia muita dor Abaixando Agora abaixou Agora tranquilo Glória a Deus Eu fui no médico E o médico me deu o diagnóstico Eu estava com esofagite No esôfago E isso interfere bastante Na coluna também Sentia muita dor Para me abaixar E agora não estou sentindo mais nada Então mostra para a gente Agora o seu abaixo Eu não senti nenhuma dor Isso só fazia com muita dor É, muita dor Agora não estou sentindo nada Está leve a coluna, sabe? Agora dá para sair correndo Lá atrás, verde Eu estava com muita dor Nas costas e nas pernas Eu não estava nem aguentando andar Vim para cá Como é que você estava andando? Mostra para mim Não, eu ando normal Mas estava doendo muito Mas doendo E agora você mexeu Não dá dor Aqui, o que foi aqui? Na cavícula Aqui Levantava, sentia também É, umas pontadas E agora sumiu O branco Ai, muita dor nas pernas Pastor E agora, olha Estou levinha Glória a Deus Glória a Deus O amarelo A minha vista Estava do lado direito Estou arranhando muito A médica falou Que eu estava com um pouquinho De catarata Mas eu tomei posse Da oração que o senhor orou Pela catarata E agora eu estou Sem óculos Estou com óculos aqui E está bem claro Consegui ler As letras menores E eu creio que Eu tomei posse Da minha bênção Glória a Deus Glória a Jesus bonito Desde junho de 2023 Que eu fazia fisioterapia Inclusive quando eu estava Chegando aqui agora Na igreja Na igreja A minha esposa Segurando meu braço Perguntou O que está acontecendo? Você está arrastando os pés Por que motivo? Falei Porque eu não estou aguentando andar Está doendo os joelhos E agora depois da oração Vem aqui Meu irmãozinho Vem aqui no nome de Jesus Esposa, vem com ele Cadê a esposa? Olha aí Mas a esposa Não vai fazer isso não Isso é mais para menino Isso é mais para os meninos E Mida Como é que você Chegou aqui com a sua esposa? Isso filho? Sim A gente estava sentindo E agora Diga obrigado esposa Obrigado Agora anda Anda agora Glória a Deus Que bonito Agora volta para o seu lugar E volta correndo Homem de Deus Alá Isso aí Glória a Deus Repare como ele volta Para o lugar Hoje na hora da oração Do missionário Eu senti já o alívio Quando o pastor Jair de Amorim Continua a oração Realmente eu senti Totalmente curado Das dores que eu sentia No joelho Além de ter Trombose Nos dois joelhos Bom sítio Bom sítio Então essa é a realidade De hoje eu estou curado Graças a Deus Felicíssimo Feliz é pouco Glória a Deus Por falar em tanta coisa boa Vamos continuar lá no Neemias Foi só uma paradinha Você vê que tem mais coisas ainda Que nós vamos ver aqui Agora começando no versículo 13 É a mensagem que Deus me deu para hoje Então eu tenho que Tem dia que ele dá pequenininha Hoje ele deu vários detalhes para nós No dia seguinte É o Neemias 8.13 E no dia seguinte A festa acabou Não Ajuntaram-se os cabeças dos pais De todo o povo Os sacerdotes E os levitas E a Esdras O escriba E isso para atentarem Nas palavras de Deus Então agora Era só o Esdras Que ia falar com eles Para atentar Nas palavras de Deus Muita gente Só quer saber de bênção Se a igreja está hiperlotada Às vezes A gente até Teve reunião com gente ali fora E você diz Amanhã Você vem aqui Que eu vou falar a palavra de Deus Talvez 10% vem Não estou interessado Não sabe que ali Que está o segredo Não é só você ou o médico Você ou o médico O médico trata de você Mas se tivesse um jeito E você no outro dia Aprender tudo de medicina Aí você vê Se realmente o tratamento Estava bom Seria bom Que você aprendesse Então tudo que você puder Aprender é bom Aí vieram a Esdras Para aprender E no dia seguinte A juntar-se Os cabeças dos pais De todo o povo Os sacerdotes Os levitas A Esdras O escriba E isso para atentar E emprestar atenção Nas palavras da lei E acharam Habitar em Cabana Na sonoridade da festa No sétimo mês Assim Assim o publicaram E fizeram E fizeram passar pregão Por todas as suas cidades E em Jerusalém Dizendo Saí ao monte E trazei ramos de oliveira E ramos de zambugeiros E ramos de murtas E ramos de palmeiras E ramos de árvores espessas Para fazer cabana Como está escrito Então agora foi uma ordem Todos vocês vão sair Pelo sétimo dia Vai acontecer isso aqui Saiu pois o povo E de tudo trouxeram E fizeram para si cabanas Cada um no seu terraço E nos seus pátios E nos seus atos Da casa de Deus Os que não tinham Uma casa grande Para fazer isso Fizeram o que? Ir na praça da porta Das águas E na praça da porta De Efraim E toda a congregação Dos que voltaram Do cativeiro Toda Fez cabanas E habitou Nas cabanas Porque nunca fizeram Assis e Isael Deito de Josué Filho de Nun Até aquele dia Olha que coisa Era decreto Irmão Quando o decreto Está na Bíblia Que nós não estamos fazendo Porque não aprendemos Porque o pastor Às vezes não se consagra E pede a Deus O que eu falo Aí Deus dá o texto Ele está com muita pressa Não se preparou Aí chega a dar qualquer palavra Não pode Ele tem que dar a palavra Que Deus deu Tem que ensinar Desde, olha Teve Josué Moisés Depois Josué Aí Josué morreu Tiveram juízes 500 anos Ninguém fez isso Dos juízes Vieram os reis Saúl 40 Davi 40 Salomão 40 Teve uns Foram 55 anos E tal E no finalzinho Depois de Josias Eles fizeram Tudo que não prestava Josias foi um grande Homem de Deus E O que que ocorreu Nabucodonosor veio Levou 70 anos Para Babilônia Voltaram agora Aí que foram descobrir Foram fazer Nem no cativeiro Eles fizeram isso Quer dizer Isso era a ordem deles Aquela festa Aquela festividade deles Não é nossa As nossas festas São espirituais Mas tem coisa aqui Que nós estamos perdendo Por não estudarmos A palavra de Deus Quando chegarmos ao céu Eu quero que todo mundo Chegue com isso Eu estou pregando Nós vamos ser julgados Pelos livros 66 Quantas coisas estão aqui Que você não conhece Você tem tempo Para tudo Às vezes até Para assistir novela Cheia de licenciosidade Essas coisas Mas não tem tempo Para pegar a palavra De Deus Estudar Para se preparar Para reunir a família Aí alguém Pega uma doença E curava Deus Deus não pode Cura Devia estar forte Para resistir na hora E a Bíblia Se você resistir O diabo Ele fugirá de você Aí termina aqui Dizendo Desde os dias Assim Nunca fizeram assim Os filhos de Israel Nem foram ao monte Para buscar As partes das árvores Que eles tinham que fazer Para fazer a cabana Isso era sim Uma coisa de obediência Desde os dias De Josué Desde os dias De Josué Fidinu Até aquele dia E houve Muito grande Alegria O que significa? Houve muito poder A alegria do Senhor É a nossa força Se você não tem A alegria do Senhor Você não tem força Contra o inimigo E ele sabe disso Ele vem Pinta e borda com você Você chora Diante de Deus No dia de consagração E vem Estar ali feliz Deus Obrigado Nesse jejum Eu vou destruir O que estava errado de mim Deus Aqueles pensamentos Errados Vão sair Aquelas doenças Que de vez em quando Estão me atacando Atacando minha família Aquela confusão Entre eu e minha mulher Porque nós dois Somos um só Aqui Diante do Senhor Deus Eu estou diante de ti Hoje Para fazer A tua obra E louva a Deus E faz E sai feliz Aí você sai triste Do jejum Da consagração Nós estamos fazendo Jejum Todo domingo de manhã Aqui Primeira reunião Que falamos até Que acaba Enquanto durasse o inverno O inverno Está acabando Hoje acabou O pessoal de quinta-feira Que vai ao ar Na televisão Isso aqui é domingo de manhã Às sete horas da manhã E muita gente Foi abençoado Quem é que valeu a pena Ter feito Essa campanha Aqui conosco Aqui pessoal Valeu missionário Levanta a mão Assim que eu quero Faz assim com a mão Assim Pronto Glória a Deus Deus abençoe a todos Em nome de Jesus Bom Nós vamos agora Fazer a oração Para Deus abençoar Você precisa Da minha oração Você veio Fique em pé Que eu vou orar agora Missionário É agora É agora É agora Irmão Vamos fazer Você está preparado Nada de choro Nada de vela Não O negócio é alegria É um entrar na presença De Deus Agora Curve a cabeça E feche o olho E fala para Deus O que você está fazendo Aqui em nome do Senhor Jesus O que você quer Pai Escuta a oração De cada pessoa Porque eles aprenderam Muita coisa Eu estou aprendendo A cada dia Eu quero que o Senhor Nos ensina mais Oh Pai Abrindo o nosso entendimento Plantando em nós A semente da alegria A semente da felicidade Esse mal Não vai continuar Ele vai sair Ele vai bater Em retirada O espírito Da doença O espírito Da derrota Você que levou Essa família A falência A separação Levou Alguém Ao sofrimento Ainda está sofrendo Ainda Pois eu agora Amarro você Eu paraliso A sua ação E eu determino A sua saída Em nome de Jesus De Nazaré Você não pode Ficar mais Pai Diante de ti Agora eu digo Mal sai Vai embora Largue este homem Largue esta mulher Agora Abandone esta pessoa Você não vai ficar Mais de forma alguma Eu estou exigindo Agora Eu estou falando Sai agora Sai 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 Desde o alto Da cabeça Lá no couro Cabeludo Vai saindo Até a sola Do pé Agora Onde existe O corpo Dessa pessoa Está a alma Está o espírito Dela Aí está A unção De Deus Agora E nesta unção Eu repreendo Eu reprovo E eu digo Sai Vai embora Em nome de Jesus E você diz Amém Senta Testemunhe Você vai dar Depois com o pastor Jaime Porque eu quero deixar Um tempo maior Para a oração E nós vamos agora Em nome do Senhor Jesus A novela da vida real Vamos ver o que Que essa novela tem Depois eu tenho Mais coisa a falar E no final Vamos fazer uma oração Grande Em nome de Cristo E agradecendo a Deus Pela primavera Que está vendo Vindo Chegando para nós Ela chegou Para trazer um tempo De alegria De flores Um tempo Que os pássaros Começam a cantar Mais Todo mundo feliz É a primavera espiritual Que representa para nós Vamos então agora A novela da vida real Eu tinha uma vida ativa Que eu trabalhava Em Campinas Eu era faxineira Até eu admirava O que ela fazia Ela subia escada Descia escada Na casa das patroas Prédio Que é subir na escada De prédio Sem dificuldade nenhuma Até 2017 Comecei com a dor No joelho esquerdo No serviço Não conseguia trabalhar Não conseguia agachar Até para ir no banheiro Entendeu Tinha dificuldade Aí ela foi piorando Ela chegou uma hora Que ela não conseguia Mais sair de casa Eu para mim No hospital Era com muleta Com cadeira de roda O médico Fez o rol x E deu Desgaste Na cartilagem Indicou Tomar uma injeção No joelho Eu não quis Tomar injeção Por causa que Uma que era cara Aí indicou Eu fazer atividade física Para Movimentar Fortalecer Foi quando Eu fui para Para a Cicaba Para o sítio Comecei a andar Com um ano e meio Depois eu senti Fortalecimento No meu joelho esquerdo E comecei a voltar Atividade Normal E fiquei curada Mas infelizmente Em maio de 2023 Maria começa a sentir Dores no joelho direito Aí eu comecei A querer fazer Academia Eu não aguentei Ginástica Eu não aguentei também Eu entrava em desespero Eu falava Meu Deus O que eu vou fazer A minha esposa Está deste jeito Mesmo com dor no joelho Eu não decidi Ir no médico Alguma noite Eu tomava relaxante muscular Para tirar a dor Vinha para a igreja O pastor da igreja Chamou a gente Que ia ter Uma van Que ia para São Paulo Foi no último momento Entendeu? Assim que eu não ia Aí eu catei e falei Se não eu vou Eu dei o maior apoio Para ela Vá porque eu tenho certeza Que lá você vai receber A sua bênção Mesmo com dores Maria vai participar Da gravação Do show da fé Na sede de São Paulo No dia 9 de março De 2024 O meu avão Foi com dificuldade Para eu subir Aí quando cheguei lá Foi com dificuldade Para eu descer Lá da van Então o pastor Já me decidiu Orar Para a pessoa Com dor no corpo Com dor nas pernas É um desgaste Na cabeça do fembo Eu digo que vai embora É a mão no joelho Que está impedindo A pessoa de caminhar Aí quando acabou a oração O pastor Jármes pediu Para quem fosse curado Levantasse a mão Azul aqui, fala É o joelho A hora que mexe nele assim Que era dor E agora? Você já mexeu Ou não está sentindo? Graças a Deus Você mexia Sentia a dor? Estava sentindo a dor Para andar? Para andar também Isso Vem aqui no corredor Mostra aqui para mim Por favor, em nome de Deus Deixa eu mostrar aqui Como é que você estava andando? Eu estava andando assim Eu estava nem aguentando De chegar aqui Devagarzinho Imita, imita Como é que você estava andando Aqui para aqui Para aqui para o rapaz Assim, olha E agora? Solta o joelho Graças a Deus, olha E agora? Anda normal agora Agora corre para Jesus Mulher de Deus Jesus é bom Pode aplaudir o Senhor Ela falou assim Olha, eu senti uma coisa assim Parece que estava Queimando o meu joelho Na hora que eu saí de lá Eu saí andando perfeitamente Essa semana Nós está fazendo Eu e meu marido Fazendo um reparo Lá na casa De construção Eu ajudei ele Eu carreguei balde De areia Cimento ali E ajudando ele Tijolo E não senti nada Ela é minha Como se diz Na palavra de Deus É a ajudadora É a minha ajudadora Hoje eu trabalho no lar Hoje não tenho dificuldade nenhuma Já fiz caminhada no parque Entendeu? Já fui fazer academia Vai convidar para correr Eu vou perder Porque eu não aguento mais correr For para correr Eu corro Não sinto mais nada Graças a Deus Obrigado Jesus Senhor é lindo Deixa eu falar para as pessoas Que estão em casa Nesse sábado Eu vou estar com vocês Em São Paulo Na Avenida de São João 791 Eu sempre falo Que é a esquina da rua Do Timbiros Que é a rua Que tem aqui ao lado A outra é a Avenida Ipiranga Muito conhecida E aqui atrás Está a Praça da República 150 metros daqui Você está dentro do metrô Eu vou estar aqui 9, 14, 18 Domingo eu vou estar 7, 9, 11 Aí eu vou estar Às duas horas da tarde Em Vila Galvão Em Guarulhos Na rua 13 de maio 448 E 16 e 30 Na freguesia do O Avenida Itaberaba 1606 No dia primeiro Que vai ser Na terça-feira Eu vou estar Já terminou o mês de setembro Primeiro de outubro Terça-feira Eu vou estar E no Irajá Às nove da manhã Mãe Seu Félix 1120 19 horas Na Taquara Bandeirantes Mil Em frente ao laboratório Merque Na quinta-feira No dia três Eu vou estar Em Madureira Na sede do Rio Que é nove Que é nove e quatorze horas Ali não tem endereço Mais fácil Tem o viaduto Negrão de Lima Tem um shopping Tem tudo É no shopping Tem tudo Então O BRT Para Parou no BRT É trinta metros Dentro da igreja Só vai Só não vai Quem não quer E vou estar Também à noite É Madureira Em Santa Margarida Estrada do Campinho 520 Campo Grande E na sexta-feira Eu já volto Para São Paulo Eu vou fazer Quatro Bairros de São Paulo Nove horas da manhã Parque Novo Mundo Alameda Segundo sargento Neve o Borracho Dos Santos 236 Duas horas da tarde Heliópolis Estrada das Láguas 792 16 e 30 Vila Joaniza Avenida Yervante Quisagirian 29 e 66 E 19 horas Vila Santa Catarina Vila Santa Catarina 2352 E estou morrendo De saudade De Belo Horizonte Eu vou estar aí Com vocês No dia 10 Já na segunda semana Nove horas da manhã Em Belo Horizonte E duas da tarde Na Avenida Dos Andradas 1005 Só vitória 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 Em nome de Cristo Você aproveita É uma quinta-feira Agora Eu queria que você Mostrasse Maestro O momento Das Missões Deus está chamando Muitos de vocês Para serem Patrocinadores Do programa Enquanto ele não chama Você não tem culpa Mas se ele chamava Você tem por não Crer nele Porque se ele chamou Você Essa é a razão Que eu digo Que ele tem que chamar Primeiro Você sabe a quantia Que você deve dar Todo mês E você sabe também Que você está Obedecendo a ele E ele sabe Que se ele chamou Ele vai pôr A semente Na sua mão Por que você diz Que vai pôr a semente Na sua mão Porque está na Bíblia Talvez você nunca Prestou atenção nisso Segundo aos Coríntios 9 e 10 Você diz assim Ah Mas Deus não Prometeu isso O missionário inventa O missionário é doido Doido para fazer A coisa certa Aí eu sou doido 9 e 10 Segundo Coríntios 9 e 10 Ora Presta atenção Aquele que dá A semente O que semeia Pronto Amigo Se ele não chama Eu falo Não vem Porque você está Dando da sua Se ele se sentiu Deus eu recebo Aí ele vai mostrar O que dá a semente Que ele já deu Para você Na verdade ele já deu Aí você vai Dar a semente E o que ele vai fazer Aquele que dá A semente Que semeia E pão Para comer Aí ele vai dar o pão Você comer semente Não tem pão Você planta semente Tem pão E o que mais Também Multiplicará A vossa sementeira Quer prosperar? Está aí E aumentará Os frutos da vossa justiça Quem falou Foi o Espírito Santo Através de Paulo Eu só tenho Que falar a verdade Agora a gente Não presta atenção A Deus não me deu Então Deus falhou Com você Eu não sabia Que Deus falharia Com uma pessoa Porque a Bíblia Isso que não falha Ah porque ele não gosta de mim Não ele gosta de todo mundo Ele não faz acepção De pessoas Pode ser alto ou baixo Pode ser rico ou pobre Doutor ou analfabeto Para ele é a mesma coisa Se ele chamou Você vem Eu vou pedir os irmãos Para passar agora A cartela Do patrocinador Você pega Aqui tem a oração Do patrocinador Até você saber De cor e solteado Para depois fazer Com suas palavras Você pode pegar Aqui é de graça Aqui estão os bancos Que você depositar A maioria aqui Já é patrocinadora Aí você vai Preencher isso aqui Colocando os seus dados O nome deles Completo E aqui No aniversário Vai colocar O seu pedido de oração Só isso Que é o necessário E glória a Deus Que Deus quando chama Ele já preparou tudo Para você Em nome de Cristo Enquanto eles vão Decidindo se pegam ou não Porque sempre tem alguns Que Deus está chamando Você vai então agora Comigo Ver as missões Onde é que nós estamos No mundo evangelizando É cada país Alguns Você nunca ouviu falar Do nome Coloque para nós O momento das missões Maestro A geografia do Egito É marcada pela presença Do rio Nilo Um dos mais extensos Cursos de água Do mundo Um rio sagrado Para os egípcios E citado nas escrituras Como no livro De Êxodo Capítulo 7 Quando Moisés Bate o cajado No rio E a água Se transforma Em sangue Mas há um rio Da água Da vida Que desce Do trono De Deus Disponível Para todos Aqueles Que creem No evangelho Olá Meus irmãos Do Brasil Me chamo Mariam E falo Do Egito Primeiramente Gostaria de agradecer A Igreja Internacional Da Graça De Deus E ao Dr. Soares Pelos programas Exibidos Em nossa TV Local Meu testemunho É muito parecido Com o de Sadraque Mesaque Abed-Nego Quando eles Se recusaram A ajoelhar Perante a imagem De ouro Do rei Para somente Adorar O único E verdadeiro Deus No meu ambiente De trabalho O meu chefe Sempre coloca O Alcorão Em alto volume Para ouvirmos Sem considerar Que sou cristã E que temos Crenças diferentes O que deveria Ser respeitado Mesmo assim Me mantenho Guardando a minha fé E devoção Ao único E verdadeiro Deus E quero Encorajar Os irmãos A não negarem A sua fé Pois o Senhor Jesus É maravilhoso E digno De toda honra Para que a palavra Seja anunciada Pelo mundo Contamos com Os patrocinadores E oramos Para que Deus Multiplique Tudo Que ofertam Olá Me chamo Juarez Oliveira Em 2005 Cumprido pena Por homicídio Me converti Assistindo O missionário R.R. Soares Hoje eu e a minha casa Servimos ao Senhor Deus abençoe Sua vida Missionário Continuaremos falando Do amor Da fidelidade E do poder De Deus Pois igual a ele Não há Irmãos O Egito Sem falar Do moço ali Que você vai lá Dentro da prisão Nós estamos ganhando Vida para Jesus Porque alguém Patrocina o programa O Egito Vai ser De Jesus Nós estamos lá Sete às oito Da noite Toda noite Uma hora De programa O mesmo show Da fé Que passa aqui Passa lá E É muito Estimulho Que nós estamos Vindo E Deus Está dando a benção Fortalecendo os cristãos E isso é inevitável Que a semente Quando entra Ela é incorruptível Ela não sofre Prejuízo algum A coisa é plantar A semente O resto Ela faz Por si mesma E vai dar Muito bom fruto Se você Que está em casa Diz assim Missionário Eu também Queria ajudar Eu preciso Agora Segunda-feira Que vem De apagar a televisão E quem puder Ajudar já hoje Vai ajudar Que nós estamos Guardando Como é que eu faço Para poder ajudar Missionário Esse QR Code Aqui explica tudo Pegue seu celular Põe no modo Foto Enquadre o QR Code Para tirar uma foto Dele Não tire Vai passar Uma linha amarela Você bate Vai vir toda a informação Como você ajuda Pelo cartão de crédito Tem cinco bancos Que são credenciados A receber oferta O Bradesco O Itaú O Banco do Brasil O Santander É a Caixa Econômica Como é que eu faço Você então Vai ter Ali no QR Code Vai informar você O nome do banco O nome da agência O nome da conta Você pode fazer Até a transferência direta Da sua conta Para a nossa conta Ou escrever E ir lá E depositar no banco Você leva O nome do banco O nome da agência O nome da agência Não dá conta Ou na lotérica Diga para o caixa Quero fazer um depósito Ação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Convênio 3091-2065 E você pode Também Fazer Um Pix O Pix Vai mudar o QR Code Esse aqui é o do Pix Faça Eu vou agora Responder pergunta Ele sai um pouquinho Mais volta Maestro A primeira pergunta Por favor Missionário Como que eu posso Equilibrar a vida espiritual Com a responsabilidade diária Completamente Tem nada uma coisa Com a outra A responsabilidade Você não faz nada errado Nem o encontro íntimo Errado Deus que criou O homem e a mulher Diz que deviam casar E ter filhos Então Ele abençoou Todo esse ato O errado É quando é pecado Aí Aí não é errado Você pode fazer tudo Louvando a Deus Em nome de Jesus Seu coração alegre Não tem pecado Não tem tristeza Tem tristeza Porque teve pecado Mas você confessa E Deus perdoa Segunda pergunta Missionário É possível viver sem fé? Olha Pode vegetar sem fé Viver mesmo só com fé E tem muita gente Vegetando Não, não está funcionando Porque você não está Buscando a fé A fé É a certeza As coisas que se esperam É a prova Daquilo que se não vê Pela fé Os antigos Alcançaram bênçãos E você também Alcançará Vamos abrir o coração Agora Missionário Há uma semana Meu irmão sofreu Um acidente Devido a isso Ele está internado Em estado grave As notícias A cada dia Pioram Eu não quero perder Minha fé Nesse momento decisivo Preciso de um auxílio Para me fortalecer Em Deus Por favor O que devo fazer? Lá para a Bíblia Correndo Leia lá Marcos capítulo 9 Vê o que Jesus fez Naquele caso Do garoto Que estava Tipo epilético E você Vai sentir De Deus O que você tem que fazer E Deus abençoe você Em nome de Jesus Tá bom? Nós vamos agora Ver um testemunho Da nossa TV Para fazermos a oração Na minha casa Era tudo diferente Não tinha nada Assim De consagração De Deus Apesar de eu ser evangélica Mas era só eu Era muita credulidade Muita novela Muito filme Diabólico Nossa TV É uma benção Converteu muitas pessoas Meu neto Quando estava aqui Assistiu muito Hoje ele é evangélico A minha filha Estava desviada Aquela uma também Voltou para a igreja Melhor é porque Tem paz A gente dorme A gente acorda A gente come A gente bebe Não tem aquelas incríveis Até na hora da comida Tinha discursão Agora faz o aniversário Vem todas as pessoas aqui A televisão está ligada Todo mundo que vem aqui Gosta de assistir A nossa TV É uma benção Espetacular mesmo Ela cura Ela salva Pela palavra de Deus E é muito bom Eu vou pedir Para quem não tem E oferecer esse papel É de graça Você pode pegar Se quiser mais informação Você põe aqui Telefone para nós 0800 201 40 00 Ou destaque Essa parte aqui E coloque Seu nome Seu telefone Melhor eu ligar Para você E nós vamos ligar Para você Então faça isso agora Pega Principalmente Quem tem criança Em casa Quem tem adolescente E pessoas idosas Que não podem estar Sempre na igreja Deveriam ter A nossa TV Todo mundo deveria ter São 60 canais 11 são evangélicos Aí que está O segredo da coisa E os outros Tem canal sujo Não A gente evita Todos eles Se algum deles Passar a ficar sujo A gente vai reclamar Não quis mudar E te muda o canal Também Em nome de Jesus Vou ficar de pé Que agora é oração Pessoal Eu vou orar Junto com o pastor Jaime Para Deus dar a benção Para você Completa agora A minha oração Que eu fiz Neteramente Eu não tirei não Só vou concordar agora Fecha os olhos Começa a falar Com Deus Pai Tem gente aqui Que se sair agora Vai sair com a dor Pai Vai sair Ó Deus Com a mente Toda revolta Apesar da tua palavra Ter entrado Agora Deus Nós vamos usar O teu poder A minha oração Continua de pé Diante de ti Aquela que eu fiz Essa agora Que eu vou passar O pastor Jaime É para o senhor Tocar em cada pessoa Todos que aqui estão Vão ser libertos agora Eu uso o teu poder Como o senhor Disse na tua palavra Para fazer Paraliso Toda a ação Do inimigo agora E digo Diabo Você vai soltar Essa pessoa Nesse momento Eu e o pastor Jaime Concordamos Em nome de Jesus Começa a sair agora Vai embora Isso é uma ordem Em nome de Jesus Em nome de Jesus Não pode ficar Não pode permanecer É do alto da cabeça A planta dos pés Seja um câncer Que apareceu Roubando a parte De todos Eu amaldiço Esse câncer Eu repreendo No poder Que é no nome De Jesus Eu digo agora Em nome de Jesus Que essa infecção Retroceda Esse mal nos rins Está paralisando Os rins Dessa pessoa Que está na hemodiálise Que está entrando Na fila do transplante É agora Meu irmão É agora É agora minha irmã Eu uno a minha fé Com a fé de todos Levanto a voz Na autoridade Levanto a voz No poder No poder No poder De Jesus De Jesus Cristo Eu digo ao mal Saia Vai embora Agora É na visão Da pessoa É embaralhamento É catarata É glaucoma É escuridão Embaralhamento É astrabismo Eu digo a surdez Barulho do ouvido Purgação do ouvido Essa pessoa está incomodada Sai líquido do ouvido dela Ela perde a audição Momentaneamente Eu digo Saia Vai embora Mal Solta agora Todas as vias aéreas As vias respiratórias Desapareça agora A rinite A sinusite A bronquite A asma Eu digo em nome de Jesus Vai embora Não pode continuar Não pode permanecer Vem comigo meu irmão Vem comigo minha irmã Que esse nome de Jesus Tem poder É hora de se alegrar É hora de enviar a porção Para aquele que não tem Vamos levantando A nossa voz Esse dia é consagrado Ao Senhor É consagrado Para você receber A sua cura Cura desse câncer Que deu metástase E a família toda Você desanimou Mas o meu Deus É tremendo Eu digo a esse câncer A metástase do câncer Saia Ao câncer primário Retroceda Em nome de Jesus Vem que o nome de Jesus Tem autoridade Para fazer esse câncer E a metástase dele Pode ser um ponto Dois pontos Três pontos Quatro pontos Cinco pontos Onde estiver Tem que sair Em nome de Jesus Lesão no fígado Lesão no pâncreas Lesão que está no abdômen Ou eu digo Vai embora Não pode ficar Em nome de Jesus E eu digo agora A crise de ansiedade A crise de pânico A depressão A perturbação na mente A loucura que entrou Sai Vai embora Em nome de Jesus Foi para a liberdade Que Cristo nos libertou Entra na liberdade Dos filhos de Deus Onde glória a Deus Eu digo ao mal Sai Sai das pernas Dos braços Ou artrite Artrose Bursite Reumatismo Osteoporose Tendinite Desvio da coluna Hérnia de disco Inflamação do ciático É o bico de papagaio É o desgaste Na cabeça do fêmur É o joelho inchado Eu digo agora Que sai dos meniscos Que sai do cruzado Dos ligamentos Agora 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 Da rótula Do joelho Esse inchaço Sequela da pancada Do tombo Sequela da artrose Da bursite Vai saindo Vai saindo Desse joelho Da panturrilha Inflamada Essa ameaça De trombose Vai saindo Em nome de Jesus Eu digo ao tornozelo Que fique curado Ao calcanhar Fique desinflamado A planta dos pés Receba cura A sequela Da covid A sequela Da dengra Chikungunya Da zika Saia 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 Essa dona Juntas Nas articulações Nos tendões Ou nas cartilagens Nos músculos Nos ossos Onde estiver o mal Eu nós mandamos Nós exigimos Que sai E ainda que seja Uma obra De macumbaria Ainda que seja Uma obra De magia negra Ainda que seja Um trabalho De inveja Uma coisa Mandada Para acabar Com essa pessoa Eu desfaço Essa coisa Eu anulo Essa coisa Eu digo Sai coisa das trevas Sai coisa do mal Sai coisa ruim Vai embora Nós exigimos O mal Que está travando A coluna Desta pessoa Que está segurando Dos movimentos Dos movimentos Dos braços É na clavícula É no ombro Onde estiver o mal Sai Sai Vai embora Retroceda Suma Em nome de Jesus Levante as mãos Na alegria Na presença Do Senhor Existe abundância De alegria E estamos Na presença Daquele Que tudo pode Aquele que faz Mais do que pedimos Ou pensamos Aquele que faz O impossível Se tornar possível De glória a Deus Aleluia Aleluia Ele habita No meio Dos louvores Do seu povo Quando você está Louvando Você está adorando Você está recebendo Dessa presença santa Dessa presença Gloriosa Dessa presença Poderosa Jesus é os dons De curar Do teu espírito Dom da fé Da operação De maravilhas Nos dê a palavra Do conhecimento Receba a cura Receba Receba a bênção Para glorificar a Deus Você se torna agora Testemunha do evangelho Receba a virtude Do Espírito Santo Para ser uma testemunha Do evangelho E diga obrigado Senhor Receba a minha bênção Em o nome de Jesus Amém Glória a Deus Jesus é bom Ele está aqui Pode ter a certeza disso Vou pegar uma coisa Para vocês Falei que nós vamos ter Uma vigília Só de cura divina Pessoal Que vai ser assim Uma mensagem Um louvor Entenda bem E colhemos testemunhas Aí mais uma mensagem Mais um louvor E colhemos mais testemunhas É para todo mundo mergulhar É a mensagem de hoje Porção para todos Ninguém pode ficar de fora E aqui eu falei Você pode ser membro Presbítero Diácono Obreiro Bíso Sei lá o que você Importante que você está aqui Você pode ser um visitante Da igreja Ser espírita Ser católico O que for Você vem aqui Para Deus te abençoar E Deus está agindo No nosso meio Fazendo uma coisa bonita Agora você tem que ter Esse encontro com quem Jesus eu te quero Eu preciso de ti Eu preciso da tua presença Da tua unção Desculpe Não fique restrito Só que não Entra Mateus 6 Fecha para o seu quarto Jesus eu vim te amar Vim te adorar Eu preciso de comunhão contigo Você vai ser uma benção Vai ser testemunha do evangelho Tá bom? Fiquem na paz Fiquem na graça Faltem conosco depois Meus amigos Tudo bem? Rei Davi escrevendo O Salmo 109 Versículo 27 Ele diz o seguinte 27 Para que saibam Que nisso está tua mão E que tu senhor O fizeste Então tudo que nós Pedimos a Deus Recebemos Nós devemos Agradecer a Deus Direta ou indiretamente Porque realmente Foi uma intervenção Dos céus Há pessoas Que não pensam No que Poderá acontecer Amanhã Porque imagine Se Deus Fica triste com ela Ela já estava Com câncer O doutor disse Não tem jeito É curado Ela disse Ah, mas não sei Se foi Deus Pode ser que o remédio Fez efeito Mas tomou E não tinha até então Feito a oração Fez oração A coisa apareceu Aí o remédio resolveu Aí entrou na disputa Ele correu na frente Assim fez a obra Seja sincero Para Deus E verdadeiro E Deus vai lhe abençoar E vai abençoar agora Olha o que diz Então aqui Versículo 27 Para que saibam Que nisto Está a tua mão E que tu Senhor O fizeste E Deus Quer fazer isso Por você Deixa eu falar Com você A respeito Das campanhas Que eu vou fazer Esses dias Eu vou estar em São Paulo 9, 14 e 18 Na São João 7, 9 e 1 E domingo 7, 9 e 11 São seis reuniões Que eu faço Ali na nossa sede É Avenida São João 791 Esquina da rua Dos Timbiras É fácil encontrar A próxima esquina Fica a 50 metros Da Timbiras É Avenida Ipiranga São João Com Ipiranga Antes São João Com a Timbiras Ali está A Igreja da Graça Você pode vir Que Deus vai lhe abençoar Muito E domingo Agora Quando eu terminar A reunião Em São Paulo Eu vou estar Na Vila Galvão Em Guarulhos Às 14 horas Na rua 13 de maio 448 E às 16 e 30 Eu estarei Na Avenida Itaberaba 1606 Festa muito linda Que Deus vai abençoar Ali na freguesia do O E vou estar também Na terça-feira próxima Na semana da eleição Eu quero pregar Até na hora da eleição E vou pregar em São Paulo Mas tudo bem Terça-feira Dia 1º de outubro Eu vou estar No Irajá Às 14 horas Naquela linda igreja De Irajá É a Avenida Monsenhor Félix 1120 E estarei também Nesse mesmo dia Fazendo reunião abençoada Que Deus vai cumprir A palavra dele Na Taquara No Rio de Janeiro Na Estrada dos Bandeirantes Mil Na quarta-feira Temos gravação Mas na quinta-feira Eu vou estar Às 9 horas da manhã Em 14 horas Na nossa grande sede Madureira Onde fica o pastor Michael Vai ser um dia Que vai ficar inesquecível Para muitas pessoas Porque Deus vai operar Eu chamo essas reuniões Dia das Maravilhas de Deus Vai ser 9 e 14 horas E depois Às 19 horas Eu estarei em Santa Margarida Na Estrada do Campinho 5200 Também naquela Monumental igreja Lá da região de Campo Grande Só tem vitória Você venha Que vai ser muito abençoado Para você Olha Está chegando já O dia de nós pagarmos a conta Amanhã sexta E eu tenho mais sábado E domingo E segunda-feira Para você ajudar Como é que eu faço Para ajudar missionário Esse QR Code Explica tudo Pega o seu celular Põe para tirar uma foto Enquadre ele Não tire a foto Vai aparecer Uma linha amarela Você bate Vem várias informações Como você ajuda Pelo cartão de crédito Como você faz Transferência da sua conta Para a conta da igreja Ou vai pessoalmente Nós temos 5 bancos Que você pode ir Qualquer agência deles Do Bradesco Do Itaú Do Banco do Brasil Do Santander E da Caixa Econômica E você pode também Além de ir a esses bancos Você pode fazer Um depósito Na lotérica Qualquer uma lotérica Você entra Vá ao caixa e diga Quero fazer um depósito Doação Para a Igreja Internacional Da Graça de Deus Tem que dar o convênio Para não cair na conta Que outra pessoa 30, 91, 20, 65 30, 91, 20, 65 Ou faça um Pix O QR Code do Pix É esse que está aqui agora Eu pergunto Jesus pode contar Com a sua oferta Que segunda-feira Eu vou ter que pagar A televisão Vamos pagar Deus vai ajudar Se não tocar No seu coração Não ajude Tocando Você ajuda Tá bom Ao mesmo tempo Você pode também Ir na igreja E fazer a doação Você que já pertence A alguma igreja O pastor pediu Eu pedi a todos Que levantassem uma oferta Porque nós não vamos Ficar envergonhados Nós vamos envergonhar O diabo Tá bom Deus abençoe Grandes coisas Fez o Senhor por nós E por isso Estamos alegres Continue sendo abençoado Por esta programação Acesse Youtube.com Barra Missionário R.R. Soares Para rever este culto Ou adquira uma cópia Basta depositar Em nossa conta A quantia de R$ 50 E não esqueça De enviar o comprovante Do depósito Mencionando O número Do programa solicitado O depósito Deverá ser feito Em nossa conta Bradesco Agência 3378 Dígito 2 Conta corrente 29315 Traço 6 Envie o recibo Para a caixa postal 1815 CEP 20010 Traço 974 Rio de Janeiro Ao enviar Verifique se o seu endereço Está correto Obrigado E o sepulso Aplausos Aplausos Obrigado.